Salve tropa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom rapaziada, nesse vídeo estou trazendo pra vocês mais uma dica muito bacana pra você que não está conseguindo jogar o jogo Fifaire no seu smartphone Android, trava a todo momento, você perde pontuação, perde o squad, perde ranqueada. Cara, realmente é muito chato, dá vontade de jogar o smartphone no chão e quebrar tudo, mas preste bastante atenção porque nesse vídeo vou estar trazendo pra vocês a solução e vocês vão conseguir jogar diversas partidas sem nenhum tipo de leque de travamento. Rapaziada, vai deixando o seu like se você for novo, acabou de chegar aqui no canal, ainda não é inscrito? Clique nesse botãozinho vermelho, se inscreva, ativa todas as notificações porque aqui só tem vídeo top. Pra quem não me conhece, eu sou o Heldo Mesquita e você está no canal Pierre Droid. E nesse vídeo galera, vou te ensinar 3 truques bem bacana, apenas 3 funções que você vai ativar no seu smartphone Android e já era rapaziada, vão conseguir você alavancar totalmente aí pessoal, as suas pontuações, vai conseguir pegar mestre muito fácil. Só que antes disso galera, peço pra você o seu like e é claro que eu quero mandar um salve para a galera que comentou no último vídeo. Nosso primeiro salve vai para Alan David, de Belém do Pará. O segundo salve vai para Diego Gamer. Terceiro salve para Calil FF, de Porto Seguro, Bahia. Nosso quarto salve para El Bits, da Bahia também. Nosso quinto salve vai para Jim Clips, de Mariana, Minas Gerais. Nosso sexto salve vai para o querido Ronaldo Silva. O nosso último salve vai para o meu amigo Wesley Sena, de Teresina Piauí. Rapaziada, muito obrigado por você sempre estar comentando, assistindo nossos vídeos. E é claro rapaziada, quer ganhar salve, quer aparecer o seu nome aqui no canal para mostrar para os seus amigos? Comente aí embaixo, hashtag salve, quero jogar Free Fire sem travamentos no Android. Comente aí rapaziada, comente aí e eu vou escolher você e vou colocar seu nome aqui para aparecer no canal. Fechado? É o seguinte, vamos deixar então de enrolação e vamos direto para a dica pessoal. É o seguinte, você quer jogar jogo Free Fire sem travamentos, sem lags, sem o jogo ficar fechando no meio da partida, você perder pontuação, é muito simples cara. Vou estar deixando um link na descrição aí de um pequeno arquivozinho APK que você vai colocar na memória interna do seu Android, vai fazer a instalação e ele vai fazer galera, um milagre no seu smartphone Android. Se liga aí galera, se liga aí. Link na descrição, tá bom? Mas vamos lá, vou estar mostrando para vocês como que vocês vão configurar ele, tá bom? Vamos lá. E outra coisa rapaziada, pode ficar tranquilo porque não tem banimento, beleza? Você não vai adicionar nada, não vai remover nada, não vai mexer em nada nas configurações do jogo. A Garena só bane quando você mexe no jogo, nos gráficos do jogo. Preste bastante atenção, não tem banimento, ok rapaziada? Pode prestar atenção nesse vídeo que você vai conseguir fazer milagre aí no seu smartphone Android. Vamos lá, você clica no link, baixa lá o pequeno arquivo APK, instala ele no seu smartphone Android. Quando você já tiver instalado ele rapaziada, você abre ele e essa aqui é pequena interface. E aqui é muito simples, aqui em cima tem um pequeno três botãozinhos, ó. Você dá um clique nos três botãozinhos e você vai aqui em definições. Você vai ativar umas funções para que ele venha fazer modificação na memória interna do seu smartphone Android. Na memória interna, ok pessoal? Vamos subir aqui, ó. Aqui você vai ativar as três caixinhas que estão desativadas, beleza? Agora você desce lá embaixo pessoal e coloca aqui, ó. Adicionar automaticamente novos jogos na lista de melhoria de desempenho. Você marca essa aqui também. Agora você clica aqui em voltar e clica no botão Ziveste em Boost, rapaziada. Aguarda alguns segundos que automaticamente já vai feito o Boost no seu armazenamento interno. E agora você simplesmente pode sair e você procura aqui o seu jogo Free Fire e você pode clicar nele, rapaziada. E abre ele que você vai ver que vai ter uma grande diferença e vai jogar muito mais, muita partida ranqueada, galera. Sem nenhum travamento. Cara, show de bola esse pequeno arquivo APK. Pode baixar tranquilamente porque não dá banimento, rapaziada. Eu garanto, beleza? É isso aí, tamo junto. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu e tchau, tchau.